Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos estudar português, tá bom? Vamos lá? E em português nós vamos estudar fatura e tonicidade das palavras, tá? Esses exercícios estão entre as páginas 34 a 40 do livro, tá bom? Não esqueçam de colocar a data no livro, dia 18 de maio, e estamos no módulo 2, capítulo 5, tá bom? Vamos lá, o que é fatura? Quando a mãe recebe a fatura, ela já faz... Ai, meu Deus, que desespero! No geral acontece isso, não é verdade? A fatura é um texto que as mães não gostam de receber, os pais não gostam de receber, na verdade ninguém gosta, né? Mas enfim, é necessário, tá? É um texto composto de diversos campos, como o nome do cliente, o nome da empresa que realiza a cobrança, valor da cobrança, descrição do consumo do cliente, o objetivo da fatura é cobrar o cliente daquilo que ele usou, certo? Sobre um consumo realizado mensalmente, tá? Não é por dia e nem por semana, é por mês. Nela costuma ser apresentado um código de barras que possibilita a localização dos dados da conta e a realização do pagamento, tá? Embora ninguém goste de receber a fatura, ela é importante, né? Porque ela faz a cobrança de algo que você já usou, que você já gastou, tá? Aqui em cima, nesse texto da fatura, aqui em cima vem os dados da empresa que forneceu o produto, né? Que forneceu o serviço. No caso aqui, a gente tem a fatura de uma conta d'água, tá? Aí vem aqui escrito o nome da empresa que fornece a água, qual o endereço dela, o telefone, tá bom? Vem aqui, logo abaixo, os dados do cliente, o endereço, o tipo de ligação de água, a leitura que foi feita para poder fazer o consumo, é, o valor, né? A estimativa do valor que a pessoa gastou, e aqui embaixo vem o código de barras para que possa ser pago no banco, tá ok? E aqui o valor total que a pessoa deve para pagar essa água, tá ok? Vamos lá, tonicidade das palavras. A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de sílaba tônica, né? Vocês já viram isso nos anos anteriores, com certeza, pelo menos no terceiro ano já devem ter visto isso, né? E as demais sílabas já são chamadas de sílabas átonas, aqui acredito que vocês não tenham visto ainda, né? Mas o que são sílaba tônica e o que é sílaba átona? Quando a gente tem uma sílaba mais forte, pronunciada mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. As outras sílabas são chamadas de sílabas átonas. Vamos observar aqui, nos exemplos que a tia colocou e tem no livro de vocês também? Vamos lá, matemática. Vamos lá, quando a gente fala, né, devagar, separado as sílabas, a palavra matemática, vamos lá. Ma-te-ma-ti-ca. Nós falamos de mais forte o ma, né? O ma acentuado. Então, essa sílaba é a mais forte, ela é chamada de sílaba tônica. As sílabas que sobraram é chamada de sílabas átonas, porque ela não tem tanta força, não tem força como a sílaba tônica, ok? Tá? No caso aqui, o ma é a antepenúltima sílaba, tá ok? É a mais forte. Can-sa-so. Vamos lá. Can-sa-so. Qual é a sílaba mais forte? O sa. Então, sa é a sílaba tônica, tá? Ou seja, é a sílaba mais forte dessa palavra, e é a penúltima. E as outras sílabas são chamadas de sílabas átonas, porque não tem tanta força assim, ok? Par-dal. Dal é a sílaba tônica, porque é a mais forte. E o par é a sílaba átona, porque é a sílaba que não tem força, ok? Vamos lá, então. Vamos ver a classificação das palavras de apoio com a posição da sílaba tônica. Opsítona. As palavras com a última sílaba tônica. Ou seja, com a última sílaba mais forte. No caso, o par-dal é uma palavra oxítona, porque a última sílaba dela é mais forte, ok? Par-o-psítona. Palavras com a penúltima sílaba tônica. Vamos lá, cansaço. O sa é a penúltima sílaba mais forte, então é a palavra par-o-psítona. E pro par-o-psítona, é a palavra com a antepenúltima sílaba mais forte. A sílaba tônica, né? No caso de matemática. Aqui, ó. Que é a antepenúltima sílaba mais forte, ok? Pro par-o-psítona. Um beijinho, qualquer coisa, eu sou chamada de entrevado, tá? Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto